Música É por ti no verão Vem magalenha rojão Traz a senha pro mundo Detetecoração Hoje é um dia de sol Alegria de choque Meu dever de verão Vem magalenha rojão Traz a senha pro mundo Detetecoração Hoje é um dia de sol Alegria de choque Meu dever de verão Calango, lango, calango da feitinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Daquele tempo que vivia lá na roça De uma filha na barriga E quanta filha batia? Calango, lango, calango da feitinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Daquele tempo que vivia lá na roça De uma filha na barriga E outra filha batia Calango Tchau, tchau. Tchau.